Vene, me conta essa situação do Pedro, me conta o que está acontecendo com o Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcine acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação, muito pelo contrário, ele vem demonstrando muita insatisfação, inclusive a informação que eu tenho... E pelo que sei, assim, eles têm uma lista de nomes de fato, jogadores sem contrato, até se especulou o Lanzini, não tem a confirmação de que o Lanzini vai ser alvo de fato, tá? Não tem essa confirmação, então o que eu quero dizer, pode ser que sim, pode ser que não, não tenho condições de falar a respeito, porque não tenho informação mais profunda a respeito. Lanzini, por exemplo, tem 30 anos, tá de fato sem contrato, tava no West Ham com o Paquetá, jogou no Fluminense, emprestado pelo River Plate lá atrás, né? E é um bom jogador, um bom meio, jogador, bate falta, finalizamento fora da área, é um cara que pode substituir o Arrascaíta. Ao que tudo indica, fim da linha para Pedro no Flamengo, galera. O Vene Casagrande, juntamente com o Pedrosa, temos aí também um compilado de programas, trazendo essas informações aí sobre Pedro e também o mercado da bola do Flamengo, meu querido. Então já chega aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like. Olha que situação, hein, rapaz? Quando tudo parecia resolvido, nada. Está Pedro punido, olha, rapaz, que situação, hein? O negócio é o seguinte, quero saber onde tu mora, deixa nos comentários que no próximo vídeo vai ter um sorteado que eu vou falar o nome e vou dizer onde essa pessoa mora. Por enquanto, um abraço aí para Barreirinhas, no Maranhão, terra dos lençóis maranhenses. Mas vamos lá, simbora para o vídeo, rapaziada. Mauro, hoje dia 2, fecha a janela hoje, como eu expliquei aqui no começo, fecha a janela de contratações de futebol brasileiro. Contratações para outros mercados segue aberto. Então, os clubes ainda podem perder jogadores. Contratar é só até hoje. Ah, e não pode contratar em hipótese nenhuma depois de hoje? Pode. Jogadores que ficaram sem contratos até hoje. Se o jogador ficar sem contrato até amanhã, não pode mais. Jogador que está sem contrato nesse momento ou ficar sem contrato, aí pode ser contratado amanhã e tudo. Aí tem a data, eu até deixei separado aqui para a gente falar rapidinho. A data de inscrição nas competições. Então, por exemplo, o fulano, o Zezinho está sem contrato. Ela fechou hoje. Aí o Flamengo contratou o Zezinho amanhã. O Flamengo tem para inscrever no Campeonato Brasileiro, por exemplo, até 15 de setembro. Inscrever os novos jogadores. Copa do Brasil até 8 de agosto. Então, a Copa do Brasil já é aí menos de uma semana para os jogadores. Mauro, você acredita ainda em algum movimento no Flamengo no dia de hoje em relação a contratações? Eu acho que só nessas condições que você falou. E pelo que sei, assim, eles têm uma lista de nomes, de fato, de jogadores sem contrato. Até se especulou o Lanzini, não tem a confirmação de que o Lanzini vai ser alvo de fato. Não tem essa confirmação. Então, o que eu quero dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho condições de falar a respeito, porque não tenho informação mais profunda a respeito. Lanzini, por exemplo, tem 30 anos, está de fato sem contrato. Estava no West Ham com o Paquetá. Jogou no Fluminense, emprestado pelo River Plate lá atrás. E é um bom jogador, um bom meio. Jogador, bate falta, finaliza bem de fora da área. É um cara que pode substituir o Arrascaíta, né? Por exemplo, é um jogador interessante. A questão é se ele quer vir para a América do Sul, se for ele, né? Ou se quer continuar na Europa. E aí é negociar um salário que certamente vai ser menor do que ele gava lá em Londres, mas que pode ser um bom salário. Não tem multa recisória. Então, de repente, o cara ganha um salário um pouco mais alto. Como é no caso do Vidal, mais você não está. Agora, não é da função que é o Sampaoli. Ali é aquela função de um volante pela direita, um cara com a saída por aquele lado do campo e tal. A saída do Vidal, né? Mas eu acho o seguinte, o mais importante do que é qualquer coisa é ter calma. Não adianta contratar por contratar. Eu vejo que, assim, muita gente fica no frenesi por contratação. O Flamengo já contratou quatro jogadores esse ano. Quatro jogadores foram contratados. Jogadores bons. O Wendel, esse valor lá de 18 milhões, né? Que estão pedindo. Não, estão pedindo 20, né? Agora 18 por 90%, 80%, uma coisa assim. Isso aí dá mais do que custaram. Thiago Maia, Alan e Pulga. E o próprio Gerson, que acho que foi 16, né? Não, não, somados. Ah, somados. 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 Um custou nove, um custou quatro, um custou três. Uma coisa assim. Então, tudo vai dar uns 16. O que o Zenit pede pelo Wendel é mais do que Thiago Maia, Pulga e Alan. É muito dinheiro, acho eu, pelo Wendel. Um jogador em baixa, não foi inscrito na temporada russa, com problemas lá, que não apareceu. Tem um histórico do ano passado que me preocupa. Que ele estava encaminhado com o Flamengo. O Flamengo levou a mãe dele do Maracanã, fez todo aquele mise-en-scene. Aí os russos deram a ele uma proposta de novo contrato com o Reajuste. Ele aceitou e nem deu mais satisfação ao Flamengo, nem para a educação. E isso, inclusive, fez com que ele ficasse totalmente fora dos planos. Ele só entrou nos planos porque ele teve esse problema lá na Rússia e começou a forçar a saída. E mandar sinais que ele ia jogar no Flamengo. O Palmeiras chegou a se interessar, saiu fora. E eles viram que o Claudinho era impossível nesse momento, pelo menos. Então, vamos no Endo, porque pode ser uma má solução. Mas não queriam o Endo de jeito nenhum. No início, o Flamengo não queria de jeito nenhum o Endo. Mudou, mas teve que contratar alguém. Eu acho que não. Se não for para contratar, não contrata. Contratar para contratar, melhor não contratar ninguém. O André Rocha, como sempre, muito feliz nos seus textos aqui nessa live. Ele define muito bem. Da mesma maneira que promoveu o Wesley, não é para ser titular, mas é opção. Põe o Igor Jesus como opção para ser esse jogador ali de meio cão. O Lohan, com 17 anos, já pode ser utilizado no time profissional. É forte o Lohan, né? Muito. Ele é um jogador fisicamente privilegiado. Muito bom jogador. Muito bom. É técnico, faz gol, dá passe para gol. Ele é... É um atlete, ele é no sub-20. É um jogador muito interessante. Sobe o Lohan quando precisar. O Matheus Gonçalves já está lá fazendo uma experiência agora do Red Bull, para voltar mais pronto ano que vem. Mas o Lohan acho que é outra característica. O André passa a ser opção ali para o ataque, como última opção, né? Depois de todos os atacantes que o Flamengo possui. Como já entrou, inclusive, em alguns jogos, em alguns momentos. E você vai se virar com esses garotos aí, entendeu? Tem o Cleiton para a zaga ali, além daqueles zagueiros todos que o Flamengo tem. O Rodrigo Caio, por exemplo, nem jogou ainda com o técnico de São Paulo. O Pablo só agora entrou em duas oportunidades por alguns minutos. E segue a vida. E aí tenta, no começo do ano, com mais calma, com mais tranquilidade. Eu acho que é isso. Eu vejo dessa maneira. Não acho que tem que ficar feito louco. Ah, tem que contratar de qualquer jeito, tem que trazer. Porque também não dá. Eu acho que é muito dinheiro pelo André. Um jogador que os entes não sabem muito bem o que fazer com ele. Pode até reintegrar e aproveitar, se não conseguir vender. E está colocando muitas dificuldades. Eu acho muito dinheiro para um jogador nessa situação. Eu tenho receio com relação ao André por conta dessa história toda. O ideal seria conseguir um empréstimo. Um ano de empréstimo, um ano e meio até o final do ano que vem. Um valor lá fixado. E até um compromisso de compra se ele tiver um desempenho X. E aí tem que se proteger bem. Se ele fizer 70, 80% dos jogos, dos minutos e tudo. Uma meta bem alta. Jogar sempre e tal. A gente tem que comprar o valor é tanto. Porque se ele estiver jogando sempre, ele é importante para o Flamengo. Eu acho que... Aí o Fabio se programa, né? Eu tenho que pagar os entes tanto. Porque esse cara está jogando direto. Ele é importante para a gente que vai comprar. O Pedro foi assim. Agora, se os caras não aceitaram, fica você com o jogador. Se vira aí com o jogador. Faz o que vocês quiserem fazer. Que os entes estão em situação confortável financeiramente. Porque ele é rico. Ele pertence a Gaspron. Mas ele também... Mas não sei se é situação confortável com relação ao jogador. Pela situação que foi criada. Ele teve problemas familiares, é verdade. Aí se atrasou na apresentação. Não foi inscrito. Surgiu uma animosidade lá. Que eles podem até contornar. Como contornaram na passada. Estava de saída e acabou ficando. Agora, é bom jogador? É bom jogador. Eu acho que ele acrescentaria bastante. Mas, nesse cenário, sinceramente, eu não acho que eu deva fazer essa loucura. Eu acho uma loucura. Será que ele vai ser titular do Flamengo? Absoluto? Vai barrar os três que eu falei. Barrar que eu falo, para até jogar junto com um deles. Alan Pulgar e Thiago Maia. Ele vai ser sempre a primeira opção. Ele mais um, ele mais um, ele mais um. Será que vai? Não sei. Até porque aí entraria a concorrência com o Gerson, né? Porque eu não duvido que seja mais um e Gerson também. Ainda tem o Gerson. E ainda tem o Gerson. Que está crescendo muito e que o Sampaoli está gostando muito. O menino está crescendo muito jogando nessa posição. Você lembrou mais dois. Eu falei dos três porque foram os caras que o Flamengo comprou e que, somados, dá menos do que o Zenit pede. O Gerson tem um preço próximo, mas você lembrou bem. É até um pouco mais baixo do que eles estão pedindo. Mas colocando todo mundo junto aí, você tem, cara, cinco, seis opções para esse setor. Eu entendo. Se o Sampaoli pede jogador, ele quer qualificar o Elenco, o Flamengo tem dinheiro, mas ele já tem gente suficiente para fazer uma boa reta final de temporada. E contrata com mais critério. Eu faria isso. Aí no início do ano eu vou analisar. Gente, como é que está aí, beleza? Continua o mesmo preço ou está em promoção? Não, porque aí você vai observar se ele jogou ou se ele não jogou. Se o cara não estiver jogando, muda completamente. O De La Cruz é a situação do River Plate. Ontem deu passe para o primeiro gol, inclusive, o De La Cruz, né? Foi demais. Ele é um jogador muito bom, cara. Eu acho que o Flamengo deveria voltar a carga em cima dele no começo do ano. Aí, ser libertado. Ou, se o River foi eliminado pelo Inter na fase seguinte, se cair, eu já vou para cima no dia seguinte, já falo, cara, em janeiro vai ser nosso. Passa o River, pago tanto, o Liverpool está tanto aqui e tal, fazer um acordo ali e acertar para o ano que vem. Até porque se for eliminado antes, o River vai ter uma baixa, né? Vai deixar de faturar. Aí a coisa já muda um pouquinho. O River é um clube que vive também além das suas condições. Não acha que o River Plate está rico, milionário, ele tem um presidente que é banqueiro, já emprestou dinheiro para o clube, fizeram vendas importantes. O Rúlio Alvarez, depois o próprio Enzo Fernandes. Aí ganharam dinheiro em cima da negociação, que eles tinham uma parcela quando ele foi para o Chelsea. Então, entrou dinheiro. Mas o River fez uma reforma importante no seu estádio, contrata. Então, o River Plate não é que ele não precise vender. Em algum momento, ele precisa fazer caixa. E no ano passado, ele não contratou o Soares porque foi eliminado pelo Vélez. Mas se acontecer uma eliminação precoce, de repente o Flamengo pode deixar a contratação desse jogador até já amarrada por ano que vem e trazer do mais adiante. Mas eu acho que não deveria haver esse frenesi. Deixa o pessoal da rede social reclamar e agir com critério. E aí escolher os alvos corretamente, né? E outra coisa que eu preciso fazer, Alain, o Flamengo precisa olhar melhor para o mercado sul-americano, mercado internacional, sabe? O que o Botafogo faz, trazendo jogadores que para o patamar do Botafogo, a gente sabe que é bom, o Botafogo investe, mas é menor que o do Flamengo, o Flamengo dentro do seu patamar tem que olhar um pouco mais. Sabe, um pouco mais que eu falo é pegar os jogadores ainda mais novos. Porque se o Banfield descobriu em 2007, se não me engano, tinha 17 anos, 7, 8, o Rames Rodrigues agora está no São Paulo e foi campeão argentino com o Rames, o Banfield. Ele estava no Envigado, que é um time pequenininho da Colômbia. Como é que o Flamengo não consegue descobrir hoje o Rames Rodrigues nesse momento? O jogador que está surgindo na Colômbia, no Paraguai, na Bolívia, no Uruguai, na Argentina. O Flamengo tem que ter um scout, um grupo de olheiros, como você dizia antigamente, poderoso, e identificar esses caras e dar tiro certeiro. Você vai perder alguns. O Real Madrid vem aqui e paga 45 milhões no Vinícius Júnior, 45 no Rodrigo, 35 no Renier. O Renier não deu certo, mas os outros dois deram. Perdeu ou ganhou o Real Madrid? Ganhou. Ah, mas perdeu e deram com o Renier. Mas quanto vale o Vinícius? Quanto vale o Rodrigo? Quanto vale as Champions que eles ganharam juntos? E foram decisivos os dois garotos brasileiros? Então é isso. O Flamengo tem que ter uma... Na América do Sul... O Flamengo tem que parar de permitir que o time da Itália, de Portugal, da Holanda... O Lisandro Martini jogava no... Hoje é do Manchester United, da seleção argentina. Ele jogava no Defensa e Justiça. Em 2017, tinha 17 anos. Já era uma revelação. Nem sabia o que ele existia. Aí quem contratou foi o Ajax. Cara, o cara da Holanda enxergou o Lisandro Martini no Defensa e Justiça e os times do Brasil não enxergaram. Então o Flamengo, com esse poderio financeiro que tem, ele precisa aprimorar esse trabalho. E identificar esses jogadores assim. Aí trazer, saber fazer a preparação, entender que às vezes demora um tempinho para amadurecer. O próprio Bela Cruz. É uruguaio, né? É uruguaio. Lá no Liverpool. Pois é. E aí, cadê? Alguém viu? Não viram. Nem sabia que existia. Irmão do Sanches, né? Que é um jogador mais velho e conhecido de seleção. Jogador internacional. Eu acho que, sabe... Eu não vejo necessidade desse frenesi todo. Acho que o elenco é bom. Eu concordo que a diretoria comeu bola, demorou muito, escolheu alvos muito difíceis, muito difíceis. Deveria ter dado uma diversificada. Ainda pode trazer um jogador sem contrato. Daí o Luiz veio assim, sem contrato. Veio até um pouco depois do prazo, né? Quando chegou em 2021. Então pode até trazer alguém. Mas eu acho que o mais importante é aprimorar esse trabalho de mercado. Do que trazer para dar satisfação. E o Wendel pode custar, acho eu, nesse momento especialmente, que ele está lá... Se não tem compatibilizado, está com alguns problemas. Custar o que custaram esses três jogadores. Acho que é um pouco demais. Vene, me conta essa situação do Pedro. Me conta o que está acontecendo com o Pedro. Só uma correção no VT aí, que a Alcinena acabou dizendo que ele não demonstrou nenhuma insatisfação. Muito pelo contrário. Ele vem demonstrando muita insatisfação. Inclusive, a informação que eu tenho é que a relação Pedro e comissão técnica do São Paulo, inclusive a relação com o próprio treinador, não tem mais relação. Eles não estão mais se falando. A ideia do Pedro é não jogar mais com a camisa do Flamengo se o São Paulo continuar no comando da equipe. A questão é, muita gente vai me perguntar, beleza, ele não quer mais jogar, mas tem proposta para sair? Não, não tem. Inclusive, informação nossa, drone nosso, é que o Pedro, ele foi retirado da lista de relacionados pela diretoria do Flamengo para pegar o Olimpia nessa quinta-feira. E também recebeu uma multa pelo ato de disciplina no último sábado, quando ele se recusou a aquecer durante a partida, quando o Pablo Fernandes, então preparador físico, pediu para ele continuar o trabalho de aquecimento e ele se recusou. Então, a diretoria decidiu punir o Pedro, tirando ele do jogo contra o Olimpia e também aplicando uma multa de 10% no salário CLT, que é o salário que ele recebe na carteira assinada. Porque o jogador, como muita gente não sabe, o jogador recebe uma parte no salário CLT e uma parte direito de margem. E os 10% da multa é em cima do salário CLT. Então, em cima disso, a relação Pedro e São Paolo, horrível, péssima, é assim que a gente pode classificar. Pedro não encarou o Olimpia por decisão da diretoria, não foi uma decisão do jogador, isso tem que ser ressaltado. E também o jogador foi multado. E aí muita gente vai me perguntar, e agora, Veni, o que vai acontecer? É esperar, porque no próximo final de semana, quando o Flamengo pega o Cuiabá, o Gabigol está suspenso e, teoricamente, o Pedro é o substituto imediato do camisa 10 do Flamengo. Então, agora é esperar para ver se no final de semana ele será utilizado ou não. Mas a relação do Pedro com a comissão técnica de São Paolo está horrível. Eles não se falaram quando o Pedro se reapresentou. Não tem uma relação mais. Muito pelo contrário, eles estão nem se falando. Então, eu arrisco a dizer que o Pedro pode dizer adeus ao Flamengo em breve. Ô, Pedrosa, que situação, né? E a gente estava falando ontem, ou anteontem, aqui nesse programa, em relação ao que o Pedro já fez pelo Flamengo. E ao que o Flamengo já fez pelo Pedro também, né? Foi sempre uma relação muito respeitosa de ambas as partes e uma relação em que o Pedro sempre mostrou que queria jogar com a camisa do Flamengo. Quando o Brasil todo perguntava, poxa, Pedro, você tem um futebol em ano de Copa do Mundo? Para ser titular em vários times no Brasil, você escolhe ser banco do Gabigol? E aí, por uma questão do destino, o Dorival chega e consegue encaixar ali com o Gabigol. Mas até então, ele era banco no ano de Copa. E ele estava sendo banco e ok. Então, assim, havia esse questionamento total para as pessoas em relação ao Pedro. E a gente via que o que ele queria mesmo era estar ali no Flamengo. E, assim, terminar desse jeito, não sei se terminou já, mas se ele não quer continuar com o Sampaoli, alguém vai ter que sair. E eu não sei quem que ganha esse cabo de guerra. Primeiro, Pedrosa, quem você acha que ganha, né? Se já há esse posicionamento em relação ao Pedro e ao Sampaoli. E segundo, que pena ser desse jeito, né? Já ganhou, Fernanda. Isso aí está muito claro. Eu entendo que cada um está buscando o melhor para os objetivos pessoais. E no caso do Flamengo, o Flamengo está pensando no próprio Flamengo. O Sampaoli é um cara que, repito aqui, como eu já falei no programa, ele recuperou a confiança de que o Flamengo poderia conquistar algum título dentro de 2023. E aí, o Flamengo, desde o primeiro momento que aconteceu o episódio, eu entendo, até pelas informações que o Benê trouxe, que o Flamengo pensou em manter o Sampaoli. Demitiu o Pablo com toda a razão e manteve o Sampaoli por quê? Porque o Flamengo está pensando nos objetivos do Flamengo. Você trocar de treinador num momento como esse prejudica o trabalho do Flamengo em reta de final de temporada. Então, assim, cabo de guerra entre o treinador e um jogador, está muito claro que a diretoria do Flamengo escolhe o Sampaoli. E aí, como a gente falou aqui ontem, o Pedro está escolhendo o que é melhor para ele. Ele não se sente mais confortável nesse ambiente e é completamente entendível o Pedro não se sentir confortável com tudo o que aconteceu. Talvez ele esteja se sentindo também com falta de respaldo pelo que aconteceu e ele já vinha com queixas antes, que foi uma coisa que ele mesmo deixou claro no próprio texto dele. Então, assim, Fernanda, é o Flamengo pensando no melhor, no caso, na figura da diretoria, em manter o treinador e conseguir conquistar as coisas que tem que conquistar em 2023, e o Pedro pensando no melhor na carreira dele. Que situação, hein, meus amigos? Quando todos nós pensávamos que estava resolvido, não está resolvido. E com o Sampaoli no Flamengo, infelizmente, o Pedro deve deixar o Flamengo. Entre Pedro e o Sampaoli, tu escolhe o Sampaoli ou tu escolhe o Pedro? Se for possível também, quero que você deixe aí nos comentários a tua opinião, que é muito importante. E foi multado. Não joga contra o Olímpia. Está de fora da partida contra o Olímpia. Complicado demais, gente. Difícil demais. E o Mauro traz aí também a situação do... do mercado do Flamengo, eu concordo com ele. Não tem que ficar desesperado, não. O Flamengo tem jogador para seguir em frente. Ainda tem o mercado de jogadores livres aí, que é uma brecha para o Flamengo contratar alguém. Que situação, hein, meus amigos? Mas que estava... Olha, rapaz, que situação. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o like, tamo junto, salvações brunegras.